O governo está empenhado em resolver a votação da reforma da Previdência ainda em fevereiro. Este é o prazo limite para aprovação da reforma, que é considerado importante para o crescimento do país. A afirmação é do ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Marum. Certamente nós resolveremos esse assunto em fevereiro. Continuamos confiantes que é possível aprovar. Temos ainda o desafio de conquistar alguns votos, mas ainda permanecemos confiantes e é por isso, inclusive, que eu estou aqui. Eu continuo trabalhando com aquela ideia de cerca de 40 votos, ou seja, metade daqueles que se declaram indecisos. Então, não podemos considerar, diante de uma avaliação como essa, que seja impossível aprovar um assunto de tanta importância para o Brasil como a reforma da Previdência. Então, continuamos. Eu me reúno amanhã com o presidente Rodrigo Maia, o presidente Temer amanhã viaja a Campinas, eu vim aqui buscar com ele algumas orientações. Amanhã, converso com o presidente Maia, esses dois são os protagonistas desse processo. Eu vejo o presidente Temer e o presidente Rodrigo Maia como os dois grandes protagonistas, hoje, desse processo de aprovação dessa necessária reforma. E vamos estabelecer estratégia. Estabelecemos estratégia, tentar já na segunda-feira uma reunião com os líderes, onde eles nos tragam avaliações mais atualizadas, digamos, da posição das suas bancadas, dos membros das suas bancadas, e avançarmos. Isso aí tem que se resolver em fevereiro. A data limite, nós entendemos que é fevereiro. O presidente Rodrigo, nas vezes que com ele conversei, também tem esse entendimento. Então, está chegando a hora da verdade. O Brasil, mais uma vez, está marcando um encontro com a sua história. Espero que não falte o compromisso. Espero que não falte o compromisso. Vai ter pressão do empresariado? Os senhores esperam que os empresários pressionem realmente em quem ainda está em dúvida? Eu não digo empresariado. Eu não tenho notado assim só de empresários. Eu considero de setores lúcidos da sociedade. Hoje, quem está contra a reforma são os desinformados e os que defendem suas próprias regalias. Esses estão contra a reforma. Tanto que, quando avança a informação, avança o índice de aprovação à reforma. Então, vamos conseguir ter um índice tão forte até o momento da votação que pressione os parlamentares no sentido de que seja aprovada essa medida? Eu espero que sim. O senhor conversou com o presidente Temer sobre a situação do Segovia, ministro... Eu acho que vamos encerrar a Previdência. Tem mais alguma coisa da Previdência? Eu quero saber que hora que é a reunião amanhã. Você já sabe, Rodrigo Maia? Hã? Que horas é a reunião amanhã? Que horas é a reunião amanhã? 11 horas. Lá na residência oficial. Vou fazer uma visita e conversarmos sobre esse assunto. Está marcada para amanhã. O Maia, se algum dos líderes aqui estiver, participará, senão seremos eu e o presidente Rodrigo mesmo. O presidente Michel Temer quer votar o texto mesmo sem a garantia dos 308 votos? Veja bem, essa é uma decisão que vai ser tomada pelo presidente Rodrigo. O que nós estamos lutando é para que, digamos, esse esforço que envolve o presidente Rodrigo Maia, esse esforço que envolve os líderes das bancadas dos partidos que compõem a nossa base, que envolve os líderes das bancadas e partidos que, mesmo não sendo na nossa base, tem essa visão clara da necessidade de, não é, o Brasil, os brasileiros viverem com uma previdência mais justa. Então, é um esforço de todos e nós esperamos que esse esforço traga ao presidente Rodrigo e ao, digamos, as lideranças da base a necessária segurança para que seja posto em votação e seja vitoriosa essa questão tão importante. Quando você acredita que o texto vai estar fechado, ministro? O texto, ele está fechado. Ele só pode ser modificado a partir do momento em que se apresentarem propostas apoiadas por votos. Nós temos segmentos que já querem a aprovação da reforma. Por exemplo, eu recebi os agentes penitenciários, eles querem a aprovação da reforma, querem. E aí eu penso que até com justiça, teriam o mesmo tratamento dos policiais na questão previdenciária. E eu penso que isso é justo. E estão trabalhando, então não é só empresário, estão trabalhando na busca de votos que possam permitir que seja incluída esse pleito no texto a ser votado. Já fui procurado por delegados de polícia. Que também, quem faz uma análise mais lúcida, começa a achar que talvez jogar para depois seja mau negócio. Uma coisa é você fazer hoje, enquanto nós estamos conseguindo pagar a previdência, enquanto o Brasil avança e está funcionando. No momento de uma eventual quebra, no momento em que essa reforma tiver que ser feita por algum presidente que durante a eleição mentiu que ela não era necessária, talvez as consequências sejam piores. Então já começo setores que eram simplesmente contra a reforma, se aproximar e dialogar no sentido de que algumas reivindicações sejam atendidas e em troca disso oferece o seu apoio à reforma.